Música A cidade de Russas no Ceará recebeu a etapa final do Enduro Vale Aventura de regularidade que mobiliza não só apenas pilotos de motos e quadres do Ceará, mas também de estados vizinhos. O evento é válido pela 11ª etapa do campeonato do Enduro Fim, que será encerrado em Aquiraz, no dia 16 de dezembro. A prova de hoje está em um circuito bem misto, onde a gente vai ter três especiais com níveis bem técnicos, onde tem uma subida de serra, outra especial lá na Chapada do Apudi. Depois da segunda especial, a gente desce, numa terceira especial, descendo a serra, próximo a uns córregos de areia, onde tem também bastante pedra, uma prova bem mais técnica, vai exigir muito da resistência física. Saindo da terceira especial, a gente pega um deslocamento até onde vai ter a parte do CH, CH numa barraca de rio também, com bastante sombra e água fresca para os pilotos. Segue lá uns 10 minutos, aí segue então para uma quarta especial, onde a quarta especial também é bem técnica, porém um solo diferente, é um solo bem arenoso, onde tem uns trechos mais travados, um pouquinho de alta velocidade também, dá para acelerar bem, e daí retorna para a nossa área do parque fechado. São três voltas, aproximadamente 51 quilômetros, e o tempo de cada volta, uma hora e quarenta. Então, se você ver isso aí, vai dar em torno de cinco horas de prova. Começando a primeira prova, a primeira moto saindo agora às 10 horas da manhã. Etapa de russas é tradição no circuito, voltou com mais de 150 pilotos. Foram três meses de trabalho montando as melhores trilhas. Prepare a planilha, ponha o capacete, é hora de acelerar em russas. As pedras foram os maiores obstáculos dos pilotos nessa etapa. Teve gente que precisou de um empurrão extra, clima extremamente seco, e a poeira, era um outro problema. Para mim, hoje foi a melhor prova do campeonato. Hoje teve de tudo um pouco, teve areia, teve pedra, teve serra. Então, hoje foi a melhor prova para mim do ano, até agora. Muito boa, prova muito técnica, bizarra de técnica, e preparo físico também. A parte de pedreira lá, muito técnica, pedra solta, difícil. Mas muito boa a prova, muito boa. Cara, a prova foi muito bacana, uma prova dura, muito quente. Estava muito quente o terreno aqui em russas. E muito bem organizada a prova. O Hudson está de parabéns, porque foi muito bem organizada. Não vi nenhuma falha nas marcações. E uma prova muito técnica. Eu acho que a prova mais técnica do ano foi essa. Chãozinho de areia, pedra. Foi bem técnica a prova. E deu para mim terminar numa boa, só na tranquilidade. Graças a Deus, sem nenhum tombo. Vamos ver o resultado aí, o que é que vai dar. Hora de conhecer os campeões. E é isso aí, graças a Deus, isso é tudo beleza. Show de bola. Valeu galera, até a próxima. Uh! E é isso aí, graças a Deus.